E fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Vamos lá pras novidades que tem, tá cheio de coisa o vídeo, só espero que você deixe seu like Se você for novo, se inscreve no canal e não esquece de seguir meu Instagram que é venni__mods Em breve eu vou fazer sorteios de gift card e vou ficar postando mais coisas, mas é que por enquanto eu só tô pedindo pra vocês seguirem mesmo É muito importante que vocês façam isso, mas agora sim, vamos pro vídeo Finalmente o emote café da tarde chega ao nosso servidor numa recarga, já imaginava que isso ia acontecer de vir em recarga Nessa recarga café dos vingadores do dia 18 a 21 do set, então se você queria esse emote vai lá e pega Porque a recarga dura poucos dias aí, quanto menos você espera já sumiu a recarga Então recarregando um diamante você pega aquela caixa com as skins de anjos e recarregando 500 diamantes você pega o emote Então é uma recarga bem simples, não tem outras recompensas de recarga, só isso mesmo Agora sim, aquele trono que fica nas partidas tem alguma utilidade Então é uma missão pra você fazer no trono dos desalmados Então você tem que sentar no trono 5 vezes pra poder pegar as skins Eu não sei se você pode sentar no mesmo trono em uma partida só, mas eu acho que não Como eu ainda não fiz essas missões aí eu não sei dizer pra vocês Eu acho que se você ir em algum outro trono diferente vai contar Ou você vai ter que ir em 5 partidas diferentes pra ir no trono Mas não é difícil, a única coisa que vai ser difícil é porque você vai estar competindo com outras pessoas Outras pessoas também vai querer ir Aí isso que é o difícil Aí a recompensa principal é a skin do pet robô, muito bonita, eu gostei dessa skin Até um tempo atrás eu usava o robô, antes de usar o falcão Acho que eu vou usar o robô de volta por causa dessa skin Então o bastão é claro, ele não tá de graça Ele tá de graça só que tá pra teste só E eu tenho quase certeza que esse bastão não vai ser de graça Talvez seja alguma recarga ou algum outro evento aí que vai chegar em breve Hoje a partir das 4 da manhã o servidor avançado foi aberto A Garena disse que ele tinha sido cancelado há 2 dias atrás Só que eles conseguiram resolver o problema que eles tinham que resolver Só que eles não disseram que problema que era Eu suspeito que seja aqueles vazamentos sobre a nova parceria deles e tudo mais Então eles não querem que ninguém saiba até chegar Então eles tiraram tudo que tem a ver com aquela parceria dentro dos arquivos aí do servidor avançado Só que eu não vou ficar falando muito disso porque eles não querem que fique falando sobre isso Mas enfim, ele foi aberto, se você quiser testar pode ir lá testar Como vocês sabem não é todo mundo que vai poder entrar Conforme for chegando as novidades eu vou trazendo pra vocês Porque ao longo dos dias eles vão adicionando algumas coisas novas no servidor avançado Aí eu vou trazendo pra vocês Então vamos lá galera, eu vou mostrar tudo sobre o novo evento de aniversário Do terceiro aniversário do Free Fire É, o tempo passou rápido E dessa vez eu acho que o evento do terceiro aniversário vai ser melhor que o do segundo Bom, eu vou começar com algumas coisas que já estão dentro do jogo Aí depois eu mostro as skins pra vocês Então vamos lá começar Tem essa ilha de início que tá toda aí reformulada Provavelmente depois que acabar o aniversário vai ser essa ilha de início que a gente vai ficar Ou não também, mas tá muito legal Ela ficou inteira com esse tema de aniversário e também do plano bermuda Provavelmente, eu ainda não sei o que a Garena tá pensando com isso Mas eu acho que deu a aparência de que os gráficos estão melhores Talvez os gráficos melhoraram mesmo Não mudou também só a ilha de início Vocês sabem, todo evento grande eles mudam tudo O avião, o airdrop O dirigível também, eles nunca mudaram o dirigível Só que dessa vez eles mudaram É, eu acho que não tem mais nenhuma decoração que eu não tenha mostrado Que é de aniversário Ah, na verdade tem sim É a pedra A pedra também tá aí com o tema de aniversário Ali ó, o dirigível também E ó, os itens desse evento estão muito tops Eu vou mostrar um por um pra vocês Praticamente gostei de tudo Começando com a caixa de loot Por enquanto não dá pra ver o efeito Mas já dá pra ter uma ideia de como vai ser a caixa de loot Esqueci de falar também O nome de todas essas skins se chamam Maníacos Aí vocês vão entender por que se chama isso Prancha Maníacos, como eu disse não dá pra ver o efeito Mas já dá pra ter uma ideia de como vai ser Parece que é tipo uma serra, né Muito legal Pra mim assim só tem que ter prancha diferente mesmo Porque aquela prancha padrão que só tem um desenho Já era pra mim O que eu gosto agora é só dessas pranchas com formatos diferentes Paraquedas Já dá pra ver que tem as duas skins principais do evento São meio que palhaços, tá Coringas, acho que assim que deveria dizer Skin da moto também, galera Pra vocês verem que esse evento vai ser muito grande Tem também skin de veículo Aí eu já não sei se vai ser de graça Mas eu acho que tem grande chance de ser de graça Porque eles nunca dão veículos de graça Então esse daí poderia ser Novas skins da SKS e da XM8 A da SKS tem efeito Então já dá pra ter uma ideia De um arma royale especial aí de aniversário Achei diferente, mas também interessante Porque acho que a SKS nunca teve arma royale E aí seria bem interessante A Garena ficar fazendo isso mesmo De colocar em outras armas Aí ficar saindo daquele padrão de arma royale Que só é famas, Scar E outras armas que sempre vem Então, sabe aquele bastão dos desalmados? Mal chegou ao jogo E já tem uma reciclagem dele Então esse daí é uma reciclagem Do bastão desalmados Que vai chegar pro aniversário Esse eu acho que vai ser de graça Se o bastão dos desalmados não for de graça Esse tem que ser de graça Porque já é uma reciclagem E também é um aniversário Então tem que dar mesmo coisa de graça Ah, esqueci de dizer Tem também outra prancha Que é do jeitinho que eu não gosto Que é uma prancha normal Que só tem um desenho Mas essa daí tem um efeito Quem sabe eu vou usar ela Duas novas skins de mochilas Talvez as duas sejam de graça Mas eu acho bem difícil Porque a do lado esquerdo Aí é de coelho Mais uma skin de coelho E tá bem bonita Eu gostei muito dessa mochila Comentei o que vocês acharam Da mochila aí do coelho A outra é normalzinha Mas essa daí tá bem bonita Pode parecer impossível Mas eles já deram Duas mochilas de graça E também já deram Mochilas bonitas de graça Também Eu acho bem possível Mesmo dessas skins Das duas serem de graça Novo gelo maníacos Não dá pra ver ele dentro do jogo Porque dentro do jogo ele É mais brilhante Digamos assim Mas já dá pra ter uma ideia De como vai ser esse gelo Também Coisas que eu tô gostando muito Hoje em dia É skin de gelo Então qualquer skin de gelo Aí que vem e aparece Eu tô gostando Essa daí é uma delas Comenta aí o que vocês acharam Dos novos itens De aniversário Pode ser que quando atualize Chegue mais itens Porque Vocês sabem Servidor avançado Eles trazem um pouco Das skins Que vão chegar Pra próxima atualização Aí quando atualiza Chega muito mais coisas Nova insígnia de aniversário Pra você usar É Todo evento grande E a Garena Tá fazendo insígnia sim Eu acho que o evento Dos desalmados Vai ter insígnia também É só esperar aí Daqui a alguns dias Mas Eles tão colocando insígnias E é legal pra você Tipo Se recordar dos eventos Nessa tela de carregamento Já mostra uma das skins Principais do evento Então olha como que tá a skin Olha Eu acho bem difícil Essa daí ser de graça Mas quem sabe a Garena Faça Dá a boa vontade De dar Uma dessas skins Pra gente De aniversário Eu já não sei se Seria a masculina Ou a feminina Ou as duas de graça Quem sabe É aniversário né Tem que dar alguma coisa Boa mesmo Uma notícia boa Pra muitos Sim A gente vai ter Árvores do lobby Eu tava lá No servidor avançado Aí eu fui Olhar se tinha Alguma árvore do lobby Nova E sim galera Tinha árvore do lobby De aniversário E assim galera Ano passado A Garena colocou Até Acho que 10 mil diamantes Que você poderia conseguir Nas árvores do lobby Não sei se esse ano Eles vão fazer a mesma coisa Porque eu acho que Hoje em dia É O máximo que você pode conseguir De diamantes É 100 Mas quem sabe Eles façam isso Especialmente Pra aniversário Também No servidor da Indonésia Chegou o pacote Canastrão Pra gente Não chegou nenhuma Nem o Zapudo E nem o Canastrão Que são duas skins Que basicamente São versões humanas Das skins Da MP40 Que era Aquela incubadora Da MP40 E eles resolveram Fazer isso E trazer ao jogo E lembrando também Que nessa atualização Vão vir mais As outras duas Que eu acho que são Copas e espadas Tá Ainda não tem como Mostrar dentro do jogo Pra vocês Mas assim que der Aí eu mostro Pra vocês aqui E aí está A loja do desejo Que é com o pacote Canastrão Pra gente Eu acho que não vai ser Loja do desejo Porque ela veio Recentemente Pra gente Só se eles Trazerem Só daqui a algumas Semanas Aí vem Pode ser que venha Na loja do desejo Ontem chegou a nova Loja de descontos E muita gente Ficou em dúvida E com medo Se esse mês Não vai vir Nenhuma loja Com desconto No passe de elite Mas eu tenho Quase certeza Que sim galera Porque foi vazado Um banner Com aquele evento Roda do desconto Que você pode comprar O passe por 9 diamantes Então Ele vai acontecer Galera Não se preocupe Porque como eu disse Todo mês Tem uma loja de descontos No meio do mês Que é o que está acontecendo E uma lá Para o final do mês Que é mais ou menos Dia 24 Dia 25 Então é por aí Que vai chegar A loja de desconto Com o passe Bom Mas foram essas as novidades Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De me seguir no Instagram Como eu disse Em breve Vou fazer sorteios Estou avisando aqui Todos os dias No canal Ainda não estou postando Nada Como eu disse Mas é bom você seguir Porque eu posso fazer isso De uma hora para outra Mas foi esse mesmo vídeo E tchau galera Até o próximo vídeo